Os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social terão um programa de capacitação. O objetivo é dar mais qualidade à oferta dos serviços e benefícios oferecidos pelos SUAS. Neste centro, em Braslândia, Distrito Federal, são atendidas em média 20 famílias por dia, onde há vítimas de violência doméstica ou de abusos sexuais. O trabalho da equipe, formada por psicólogos e assistentes sociais, é oferecer proteção a quem precisa. Hoje, eles se reuniram para organizar tabelas de atendimentos, fazer registros nos SUAS, Sistema Único de Assistência Social e acompanhar caso a caso. A assistente social Camila Gabriel conhece histórias tristes que vão além das fichas de papel e fotos. Formada há quatro anos, ela sabe como é difícil, por exemplo, construir um ambiente acolhedor para que uma criança fale sobre situações íntimas e de violência. Camila quer estar melhor preparada para fazer um bom trabalho. Eu acredito que o que falta mesmo é mais informação sobre essas situações de violência. No caso do abuso sexual, no caso da violência doméstica, quais são as formas de atendimento, como é que a gente pode atuar de maneira que essa família possa sentir bem o nosso trabalho também, ele possa acontecer de uma forma bacana. Para melhorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome instituiu o Capacita Suas. Somente em 2012, devem ser treinados cerca de 35 mil profissionais. Os estados, mais o Distrito Federal, devem aderir ao programa entre os dias 20 e 31 de maio. A partir do segundo semestre deste ano, vão ser qualificados gestores municipais e estaduais da assistência social, conselheiros e profissionais de centros de referência e de serviços móveis, que buscam famílias em situação de extrema miséria. O Programa Nacional de Capacitação vai pagar 720 reais por aluno da rede de assistência social da região norte e 600 reais para cada capacitado do restante do país. Até dezembro, o Capacita Suas vai receber investimentos federais no valor de 27 milhões e 300 mil reais para cursos de inicialização e atualização. É extremamente importante que esses trabalhadores que estão inserindo, chegando na assistência social, no Sistema Único de Assistência Social, tenham um curso disponível para ele, um curso de capacitação introdutória, um nivelamento para que eles possam desenvolver um trabalho com qualidade nos nossos Centros de Referência da Assistência Social.